Muito obrigado, senhor presidente. Saudando vossas excelências, tendo meus cumprimentos a toda a mesa, a todas as deputadas, todos os deputados, servidores e cidadãos paranaenses que acompanham esta nossa sessão. Eu subo aqui hoje, meus colegas, para falar sobre a Ilha do Mel. Eu estive lá recentemente em visita oficial como deputado estadual, mas também representando a nossa Comissão de Meio Ambiente, deputado Nelson Luersen, e uma situação muito crítica que encontramos lá, principalmente em relação ao lixo, ao tratamento dos resíduos. É isso que eu quero expor essa situação e o pedido de providências que a gente vai fazer. Bom, a Ilha do Mel, todos sabem, é um território da União que atribuiu ao Estado do Paraná a sua administração. Desde 1982, é reconhecida como estação ecológica e, em 2002, a ilha ganhou o Parque Estadual. Hoje, dos seus 2,7 mil hectares, 200 têm permissão de uso. A prestação de serviços de saúde, coleta de lixo e educação é feita pela Prefeitura de Paranaguá e Governo do Estado. Há um conselho gestor, composto por representantes da comunidade e do poder público, que acompanha a aplicação das normas previstas no zoneamento, tendo como coordenador executivo o IAP e agora o IAT. Bom, neste ano apenas, o trapiche da Ilha do Mel, em Brasília, ele desabou duas vezes, em janeiro e abril, agora recente. Há uma proposta, e aqui eu parafrasei o governador Ratinho Júnior, que disse, agora, recentemente, 15 de agosto, que a Ilha do Mel é o nosso cartão postal e precisa ser bem cuidada. Vamos começar com o receptivo aos turistas e, automaticamente, avançar em outros projetos importantes para o litoral, disse o governador. Sobre os trapiches, também a informação é que, com o recurso, deixa eu confirmar aqui, da administração dos portos do Paraná, nove serão reformados, nove trapiches e cinco serão construídos, não só em Brasília e em Encantadas, mas também em diversas comunidades da nossa Bahia de Paranaguá e Guaraqueçaba. Eu quero citar aqui as comunidades, comunidades de Amparo, Europinha, Eufrazina, na Ilha do Mel, Brasília e Encantadas, na Ilha do Teixeira, Piaça Guera, Rocio e Vila Maciel. Também em Pontal do Sul, Antonina e em Valadares, na Ilha de Valadares, também estão previstos. O porto fará os projetos e a execução das obras e, depois de concluídos, a gestão e manutenção dos equipamentos ficará a cargo dos municípios. Mas, senhoras e senhores, esta é a situação que se encontra atualmente o lixo da Ilha do Mel. A gente está falando de, aproximadamente, durante a temporada, um total de 20 toneladas de resíduos que não são devidamente separados, deputado doutor Batista. A gente tem a mistura de resíduos orgânicos com resíduos recicláveis, todos eles levados até esse local. fica a 10 minutos de caminhada do trapiche, para quem chega em Brasília. Aqui, essa foto mostra um sambaqui de lixo. O antigo lixão que funcionava, que operava, o lixo era enterrado. E a gente tem exatamente essa foto mostrando o que aconteceu agora, passados anos. E o mar está comendo esse lixo, está levando esses resíduos todos ali para o mar. Então, uma situação muito grave. A ilha é esse cartão postal, como disse o governador. É uma estação ecológica. Ela merece toda a nossa atenção. E aqui eu quero frisar, não é apenas a atribuição, eu digo, da Prefeitura de Paranaguá. O governo do Estado tem que se envolver, juntar todos os apoios necessários para uma resolução imediata da questão dos resíduos. Dos resíduos que estão saindo para o mar e também dessa situação que a gente tem atualmente nesse centro de coleta do resíduo. Apenas uma vez por semana, esse lixo é levado para o aterro no continente. Então, uma situação grave. A gente tem colônias de ratos, de realmente uma infestação ali de vetores, criando uma condição de trabalho para os trabalhadores ali, muito insalubre, muito problemática. Então, o que nós queremos aqui é fazer essa denúncia. O prefeito Marcelo Roque, com quem eu me encontrei, disse que através de um TAC com a TCP, o terminal de containers, já estão previstos ajustes e obras para a melhoria deste centro de coleta e destinação do resíduo, mas eu acho que o governo do Estado tem que tomar a frente e fazer essa situação ser contornada. Deputado Luersen, por favor, de imediato. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que sempre tem demonstrado e agido com preocupação nas questões do meio ambiente, da preservação, da fauna, da flora. E não poderia ser diferente com a Ilha do Mel, essa beleza da humanidade que precisa realmente ser preservada. E é importante a gente visitar, conhecer, ter acesso, mas ao mesmo tempo é importante se preservar e separar o lixo. Olha, a Ilha do Mel, visitante que lá vai, paga uma taxa para visitar a ilha. Que essa taxa seja utilizada para fazer a preservação correta, separar o lixo. E o cidadão que reside lá da Ilha do Mel, que reside e que visita a Ilha do Mel, um santuário ecológico, ele tem a obrigação de fazer a separação do lixo. Eu acho que nós temos sim que nos preocupar com essas questões. Nós estamos trabalhando a estrada do Colono, lá no estudoeste e no oeste. Veja você, lá nós nunca vimos um caso desse durante todo o tempo que a estrada esteve aberta. O cidadão pegava o lixo e levava para casa o lixo dele. Não largava lá na estrada do Colono. Por que é que se larga o lixo aqui na Ilha do Mel, que é um cartão postal do estado do Paraná, uma estação, digamos assim, que recebe pessoas do mundo inteiro. E nós precisamos realmente atrair turistas. Então, V. Exª está de parabéns e eu espero que os cidadãos que residam lá na Ilha do Mel e aqueles que visitem a Ilha do Mel, façam a separação do lixo e sejam responsáveis por esse lixo que eles acabam gerando quando lá estão presentes. Então, é um assunto realmente que demanda de muita preocupação. Parabéns, V. Exª, por tratar de uma questão tão importante no estado do Paraná. Muito obrigado, deputado Luerci. Deputado Doutor Batista, também gostaria de falar. Eu faço questão de parabenizar a V. Exª, essa preocupação que vocês têm com o meio ambiente, essa preocupação que vocês têm com o lixo. Já não se falaram tanto em usinas de materiais recicláveis. Já se falaram em usinas de transformar o lixo em energia. E até quando vai instalar essas usinas no estado do Paraná ou no Brasil? Que nós queremos transformar isso aí em energia. O senhor, que é um grande defensor do meio ambiente, que todos os deputados também gostam e amam o meio ambiente. Eu já tenho um projeto de lei nessa casa aqui. Eu gostaria que o senhor me ajudasse a divulgar esse projeto de lei, que é lei no estado do Paraná, que você faça o replantio nascentes, margem de margem de rio, de árvores frutíferas, de acordo com o ambiente, de acordo com o local. Então, com isso, nós vamos rever a flora, a fauna, os peixes, vão aumentar muito. E outro projeto de lei que nós temos também da nossa autoria. Nasce uma criança, planta-se uma árvore. Mas qual criança que não ficaria feliz em regar uma árvore? Que o dia que ela nasceu, foi plantado e essa criança vai cuidar. Ou seja, vamos reforestar e vamos pensar no meio ambiente do estado do Paraná. E parabéns pelo discurso de vossa excelência. Eu que agradeço, deputado doutor Batista. Eu lembro, a gente está falando de um universo de cerca de 1.500 moradores na ilha, em Brasília, em Encantadas, mas com um acréscimo de cerca de 5 mil turistas, que é o limite permitido, principalmente na alta temporada, nos feriados e nos finais de semana. O deputado Luer se lembrou bem, e nós estamos encaminhando um pedido de informações também para que essa taxa seja devidamente direcionada às necessidades da Ilha do Mel. Então, senhoras e senhores, esse apoio que nós fazemos, peço que o deputado Hussein, líder do governo, o deputado Thiago Amaral também, deem o devido encaminhamento. Já há previsão deste TAC. Nós conversamos lá no Trapiche com os moradores, com a Associação dos Nativos da Ilha do Mel, para entender o problema. Problema gravíssimo também de saneamento da ilha. Eu sei que o governo do Estado também está preocupado com isso, mas aqui, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, não podemos deixar isso passar, ainda mais que eu estive lá em loco e vi essa situação, que me deixou muito estarrecido, porque você sai do Trapiche, caminha 10 minutos, você vê o lixão ali de frente para a Bahia. Então, é uma situação que exige, como eu disse, ações da Prefeitura, que, pelo que soube, já está em tratativas com o TCP, com o TAC, com a TCP, mas o governo do Estado também pode assumir essa dianteira e fazer as ações necessárias. E também eu friso, deputado Hussein, a questão de educação ambiental aos turistas. A gente tem uma verdadeira infestação de plástico nas nossas praias, nos nossos espaços de conservação. Quem caminha pela praia hoje em dia, além das conchas, das sementes, começa a catar lixo, plástico, que a gente encontra na praia. Então, também essa informação, essa educação aos turistas, aos visitantes da ilha, para que ajudem, para que colaborem, para que a gente mude os nossos padrões de consumo. Por fim, eu lembro, nós aprovamos, em primeiro turno, semana passada, a Semana Lixo Zero, no Estado do Paraná, e que isso possa servir de um ponto de partida, de estímulo, deputado Stacho, para um real comprometimento na educação ambiental de todos, cidadãos e poder público, juntos, para dar um basta na poluição plástica que assola o nosso planeta. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.